Música Foi com pompa e circunstância que o lar Monte Sereno recebeu sua Santidade o Bispo de Vila Real Dom Amandio José Tomás. Um dia de festa onde alegria e boa disposição reinou entre os presentes. Vítor Pereira, paroco de Montalagre e presidente da Associação Fonte Fria, recordou como tudo começou. Em 2011, duas senhoras juntaram-se com o sonho de fazer aqui nesta zona do idoso, nesta região, uma casa de apoio à terceira idade, uma casa para ser de solidariedade social aos mais idosos, aos mais velhos. A dona Aurora do Foto e a senhora Ana Maria. Portanto, a ideia foi delas. Foram Ana que tiveram esta ideia e quiseram aplicar algum dos seus valores. Depois deram origem a uma associação chamada Associação Fonte Fria, que existe atualmente, que é a associação que está a gerir esta casa. Portanto, começou tudo em 2011, a associação foi fundada em 2011 também, com 40 sócios, que ainda são os sócios fundadores que estão à frente da associação. E a partir daí levámos a cabo, essa associação levou a cabo a construção desta casa, que custou um pouco mais de um milhão de euros, que se construiu para as grandes necessidades daqui da zona, desta zona do idoso. Porquê que se chama Associação Fonte Fria? Porque realmente aqui nesta zona havia uma fonte, que é agora mesmo Fria, e até por uma fonte que ia acabar por ser destruída, ficou a associação, com o nome da fonte, a Associação Fonte Fria. Agora a fonte somos nós, temos o dever de fazer escorrem para os outros, vida e alegria e paz para a vida de tantas famílias que precisam de cuidar dos seus filhos. A fonte agora somos nós. Entretanto, a Sra. Ana Maria foi uma das sócias fundadoras, foi ela que ficou mais agora diretamente à frente da casa. O diretor técnico é o Francisco, o seu filho, ainda muito jovem, enfermeiro, está à frente da casa. E já temos mais ou menos um ano que a casa abriu, e só haverá que resolvemos fazer a benção e inaugurar a casa, porque era preciso primeiro, talvez, colocar a locomotiva a andar, e então depois diz que está minimamente a andar, que ainda tem muito para andar, resolvemos então hoje fazer a benção desta casa. Agradeço a presença do Sr. de Orlando, que se dignou hoje a bençoar esta casa, do Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. David Teixeira, que venha em representação do Sr. Professor Orlando e a Sra. Vereadora Fátima Fernandes também. Eu digo o Professor Orlando porque uma placazinha que daqui a bocadinho vamos destapar, está lá o nome do Sr. Professor Orlando que não estaria presente, mas não pode estar. Tudo bem, não há problemas, mas está digníssimamente bem. Agradeço ao Sr. Presidente da Junta também e a todos nós, que vos digo nós de hoje, vir aqui hoje para participar nesta benção, e neste dia festivo para nós importante, e obrigado a todos por isso. Já de seguida passo a palavra ao Sr. Momento, que vai fazer a benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz a esta casa e a todos os que nela habitam. Caríssimo Padre Vítor, Sr. Diácono, Sr. Vice-Presidente da Câmara, a Sra. Dra. Fátima, depois do Sr. Presidente da Junta, a Sra. Ana, não é? E a Sra. Francisco, e para mim, portanto, é uma das colunas desta casa. Pois ouvimos detalhadamente descrever como é que a casa nasceu, o que a casa pretende, a associação criada, neste lugar de fonte fria, nesta terra fria, mas quente, por dentro, com coração e afeto, porque se esta casa existe, demonstra amor, demonstra interesse, demonstra afeto pelos velhos, pelos idosos. Vivemos numa sociedade que é a sociedade do deita-fora. Do que não presta, não vale, deita-se. Do que não produz, não serve. Uma sociedade onde as crianças, os velhinhos, são menosprezados, não são rentáveis. Mas hoje o Evangelho vai claramente noutra linha, que é a linha que seguiu Jesus, que se escojou a si próprio, que se fez serro de todos, dando a vida para todos. Portanto, Jesus, Deus nosso Senhor, manda-nos atender os povos, os doentes, os que sofrem, os incapacitados. E estas casas mereceram como um subsídio à sociedade e às famílias incapacitadas tantas vezes de servir os seus entes espíritos. Quem vos fala tem uma mãe. Uma mãe que vai, se lá chegar a novembro, por fazer 99 anos de idade. Vive atualmente no lar de Santa Marta em Chaves, depois de uma queda e fratura do fêmeo. Estava com a minha irmã, entrou, e a minha irmã, entretanto, enviou o gol e também está quase paralisada. O conseguinte foi uma solução de emergência. Uma solução em que ela tem de ser alimentada por uma sonda, já mais de um ano, que é alimentada assim, e só assim ela vive. Não sei até que ponto ela é consciente, perdeu a visão, em grande parte é a audição, está ali assim, um anjo-segurador. Portanto, estes casos, como o da minha mãe, no de tantos outros, que aqui vemos, o com que deparamos e defrontamos, ainda hoje, tivemos com alguém, a quem foi conferido o Dom do Espírito, o João, que sabemos como o seu estado de saúde e de fortaleza de deficiência, o apresenta à comunidade. São os mais queridos de Deus, aqueles que nos merecem o melhor respeito. Uma instituição desta natureza, por isso, merece a aprovação, o acolhimento da sociedade, porque vem com uma tarefa, vem uma falha que existe na nossa sociedade. E que hoje, quando marido e mulher trabalham, quando as pessoas vivem num lufa-lufa de preocupações, é de seguir as pessoas, precisam de mais cuidados, que são instituições deste género, que podem assegurar, são, portanto, instituições dignas de louvor. Portanto, parabéns a esta Associação, a estas senhoras, que promoveram esta iniciativa, e eu só, com pé, formular votos que esta Associação cresça, floresça e frutifique em benefício dos seus utentes, daqueles que aqui são servidos diariamente. vamos, por isso, pedir a proteção de Deus, que sozinhos, podemos pouco, unidos, podemos muito mais, como associações, mas somos sempre poucos, e a benção de Deus é necessária. Vamos suplicar-me e pedir-me, para que abençoe esta casa, e abençoe os utentes, aqueles que aqui trabalham, aqueles que promoveram esta Associação, e esta organização assistencial. Deus, que nos reuniu para o amor da Sua Glória, nos conceda, pelo Seu Espírito, a graça de termos os mesmos sentimentos, unidos em Cristo Jesus. Elevemos, irmãos, a nossa fervorosa oração, a Jesus Cristo, que quis nascer da Virgem Maria, habitou entre nós, para que se digne entrar nesta casa, e abençoá-la com a Sua presença. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aqui no meio de vós, alimenta a vossa caridade fraterna, tome parte nas vossas alegrias, e vos conforte nas tristezas. E vós, segundo os mandamentos e exemplos de Jesus Cristo, procurai, acima de tudo, viver de tal modo que esta casa nova seja o lugar onde habita a caridade, onde se difunda ao longo e ao largo a suave fragrância da verdade e do amor de Cristo. Assisti, Senhor, os vossos servos, que ao inaugurar hoje esta casa, imploram humildemente a vossa bênção, para que estando em casa, encontrem em vós um refúgio, e ao saírem-vos tenham por companheiro, ao regressarem-vos ainda como hóspedes, e a todos ajude aqueles que aqui trabalham, em benefício dos irmãos necessitados, que aqui habitam, até que um dia cheguem todos, felizmente, à morada, para eles preparada na casa do Pai Celeste, que é Deus, com o Seu Filho Jesus Cristo, na unidade dos Espíritos do Santo. Amém. Esta é a arma que nos recolhe o batismo, que nos faz irmãos e filhos de Deus, membros da Igreja, vos una, nos alicerce, na verdade e no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus todo, o Pai, Filho e Espírito Santo, desde-lhes a vós, e fique convosco para sempre. A paz de Cristo reina os vossos corações. A palavra de Cristo habita em vós com abundância, de modo que tudo o que fizermos, por palavras e por obras, seja tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, pois, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo-se louvados, Senhor bem, com esses serviços. Instituições cada vez mais necessárias, não só para Barroso, como para o interior do país. Arcipreste Vítor Pereira, referiu que são casas pouco consensuais. Estas casas ainda não são consensuais. Nós vimos de um tempo em que se chamava estas casas dos vizinhos. Nós sabemos disso. E nós sabemos que muita gente, vimos do modelo de sociedade, vimos do modelo de sociedade em que as famílias tinham desfavido. e havia sempre um filho ou dois que ficava em casa a cuidar dos pais e havia a oportunidade de cada pai que era a mãe morrer em casa, na sua casa, no meio dos seus filhos e por seus bens. Mas a sociedade mudou. A sociedade mudou. Hoje as famílias não têm tantos filhos e os filhos de hoje estão formados. Portanto, os filhos de hoje são arquitetos, são médicos, são professores, são padres e por aí fora. E hoje já não se pode prestar a devida assistência aos pais como se tinha noutros tempos. E o modelo de sociedade hoje é outro. Por isso tiveram que nascer estas casas. Porque a realidade familiar e a realidade social também mudou. E por isso temos que nos adaptar às mudanças que assim aconteceu. Portanto, sejam ou não sejam consensuais estas casas, o que é verdade é que são necessárias, fazem falta e vão prestar e continuam a prestar nos próximos tempos. Um grande serviço de solidariedade para que a terceira idade possa acabar os seus dias com dignidade e as famílias sem abandonar os seus idosos possam ter o auxílio para que os filhos continuem a desenvolver a sua atividade profissional, mas ao mesmo tempo também prestem todo o cuidado e atenção e carinho para com os seus pais. Portanto, é preciso criar aqui uma interligação e articulação agora entre estas casas e famílias, entre as famílias e estas casas. Mas não tínhamos dúvidas, caras tinham que vir mais tarde ou mais cedo e desempenho vão continuar a desempenhar seguramente um papel muito importante. David Teixeira, em representação do município de Montalagre, reforçando as palavras do Arcipreste, mostrou toda a disponibilidade da autarquia para apoiar no necessário. Para nós município, é uma alegria que estes investimentos sejam feitos. Temos de ter a noção de uma coisa, o estilo de vida, o modelo de vida, o modelo de família mudado. E aquilo que dizia o Padre Vítor, ainda haver gente que questiona investimentos destes, não faz sentido nenhum. Acho que é para nós todos, claro, a vida que temos, os horários cada vez mais difíceis de conjugar com a vida familiar, o modelo de vida onde os avós tomavam conta dos netos é impossível. Cada vez temos menos netos, também para que os avós possam tomar conta deles e é sinal que os filhos não estão cá. Somos uma terra de imigrantes, somos uma terra que ainda continua a gostar e a valorizar a presença dos avós e dos mais velhos, mas só há uma maneira de o fazer com dignidade. É com espaços destes e o primeiro ato que cada um de nós tem de fazer é engrandecer quem tem coragem de investir aqui o seu dinheiro, quando podia fazer, certamente, um investimento de muito maior rentabilidade noutros sítios. Estes passos têm de deixar de ser os tais asilos, têm de deixar de ser os tais lares, no conceito tradicional, para serem centros comunitários. E penso que o Francisco e esta presença também do Padre Vítor neste projeto, o irão conseguir. É importante que este espaço tenha maior qualidade de vida aos nossos idosos. É importante que este espaço permitam que os filhos ou os netos, estando longe, por Skype, por outros meios que hoje são possíveis, permitam que eles falem com os familiares todas as semanas. e é importante que a comunidade que vive aqui perto também possa visitar com facilidade os seus idosos, não seja o tal depósito para aliviar problemas. São daqueles que defendem que sempre que é possível os idosos estarem perto da comunidade, seja o lar mais pequenino que possa existir, desde que tenha qualidade, tenha condições, ele deve acontecer, deve existir, e é nós que hábamos apoiar e criar condições para que isso aconteça. Esperamos que este espaço, e estou certo que o vai ser também que conheço o Francisco já há algum tempo, e sei aquilo que ele acredita, que este espaço será, a partir de hoje, já o é, um centro e um ponto de encontro. Não pode ser mais um espaço onde estão os idosos da aldeia de Sarraquinhos, mas é um espaço de convívio, será o espaço da ceia de Natal, será o espaço onde os mais novos podem também vir a ouvir as histórias dos mais velhos, mas no fim, onde a comunidade se encontra, e a par da mensagem que hoje o Dom Amandio e o Padre Vítor nos deixavam, o ser igreja é isto, a cuidar dos mais velhos, e a grande palavra de preocupação é para os mais novos, alguns que eu conheço bem e sei que são capazes de se despir, muitas vezes, dos interesses pessoais para cuidar destas pessoas com a dignidade e com o sacrifício. Muitas vezes este trabalho exige, é difícil, sem dúvida, mas a vós cabe, sem dúvida, o trabalho mais complicado que é todos os dias estarem aqui. A nós, aquilo que for preciso da autarquia, a disponibilidade para vos ajudar a ter e a fazer de cada dia destes jogos um dia de muita qualidade e de muita alegria. Francisco Laje Turrão estava satisfeito depois de um ano de funcionamento, onde o bem-estar, a qualidade de vida e felicidade, são cunhos sempre presentes. É um dia muito importante, nós aproveitamos este dia e estamos muito agradecidos por ter a presença da Câmara, da Junta de Freguesia e do Sr. Bispo e do Sr. Padre, o Arcebispo de Montalegre, o Padre Vítor. Este dia é bom porque faz um ano em que abrimos, ou seja, é uma data comemorativa e importante. Queria agradecer também aos familiares que nos agradeceram com a sua presença neste dia. Foi um ano muito trabalhoso porque foi o primeiro ano de funcionamento. A perspectiva é sempre tentar melhorar nos anos mesmos, tentar prestar sempre melhor o melhor serviço. Ou seja, comemoramos um ano de funcionamento, é uma data muito importante, estamos felizes, é sempre bom que os utentes familiares estejam contentes e que mostrem isso, que é para isso que nós existimos. Temos conseguido satisfazer as necessidades dos utentes, as exigências dos tutores familiares e procuramos sempre uma contínua melhoria de cuidados. Este ano foi o culminar dos nossos esforços. A festa prolongou-se pelo dia fora ao som de concertina. Lar de Monte Sereno, uma instituição de acolhimento situada na aldeia e freguesia de Serraquinhos, no Conselho de Montalagre. Parabéns a todos os que tornam com esta casa harmoniosa para aqui se viver. Muitos árvores de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para os milhares para a salva de palmas. Aplausos